E... voltamos com mais gameplay de Phantom Brigade, galera. É o seguinte, a gente tá quase tomando essa província aqui, só que o negócio é o seguinte. Vamos lá. Eu tô quase ficando sem gel. Eu tô quase ficando sem gel pra consertar os meus mechs. O meu gel tá acabando, eu preciso ficar de olho aqui no... No que eu vou fazer agora pra ver como que eu irei... É... proceder aqui com a história. Esse aqui tá com canhão elétrico repetidor. Que é um laserzão. Esse aqui tá com a lâmina. Esse aqui tá com lança plasma, o gari. E vambora. Vamos continuar. É o seguinte, tem um vilarejo aqui. Tem um comboio de equipamentos aqui. Será que tem gel nesse comboio de equipamentos? Eu acho que eu vou atacar esses caras. Vou atacar esses caras. Esses caras aqui do comboio do gel. E... Depois eu... Ficou com o amigo. Não, não quero participar disso aqui não. Vamos doar uns suprimentos aqui pro pessoal da cidade. A gente liberou. Ih, os caras tão... Vamos meter o turbo. Vamos atrás. Aê, pegamos caras. Eles estavam fugindo da gente. Era um comboio de... Aqui muito fácil a dificuldade. Eles estavam fugindo da gente, cara. Que covardes. Vamos acabar com eles. Simbora. Aqui tem uns suprimentos aqui. Os inimigos estão aqui do lado. Só tem dois inimigos. O gari eu vou mandar pra cá, pra baixo. Eu vou mandar o gari pra cá. Vou mandar o gari se defender. Será que é só atirar aqui com o gari? Será que vai pegar em alguém? Alcanço ideal, bloquear. Tá, tá bloqueado. Tudo bem. Não é tão ruim que esteja bloqueado. Por um único motivo. Eu vou andar com o Tate no Yusha. Aí eu não vou ficar na frente, não. Vamos vir pra cá. Vamos vir cá pra frente. Peraí, cadê o meu... O espadachim... O espadachim negro. Vem pra cá. Daqui você... Não, não vai dar. Droga. Daqui você vem pra cá. Fácil esse cara aqui. Discípulo vem pra cá. Não tem como acertar ninguém, não. Vai dar zero de dano. Ah, tá longe. Tá tipo muito longe a visão. Droga. Tá, então vem pra cá. Deixa eu tirar o Tate no Yusha daqui. Deixa eu ver se alguém bate em alguém. Não, ninguém bate em ninguém. Caramba, bom saber. E mira com a metralhadora nesse cara aqui. Acho que vai dar certo. Cadê o discípulo? Discípulo. E mira aqui embaixo. Vamos metralhar esse cara aqui. Vamos explodir ele. Vambora. Não! A bolinha de choque pegou no meu aliado. Tá, pegou uma só. Beleza, a gente destruiu a perna do cara. Deu meio certo aqui. Beleza, a gente meio que capturou... A gente meio que capturou um drone aqui e já destruiu um mecha inimigo. A gente tá incapacitado porque a gente caiu no chão. Que é uma idiotice tremenda que acontece às vezes com a gente. Será que eu preciso vir até os dois lugares? Ou eu preciso... Tá, eu vou vir pra cá com você. E com você, discípulo... Eu vou vir pra cá pra esse lugar aqui. E com os dois que sobraram aqui... E com os dois que sobraram aqui... Eu vou atirar nesse maluco aqui. O nosso espadachim negro... Acho que eu vou só meter tiro no inimigo aqui. Eu vou correr. Eu vou pular aqui pra baixo. Vou pular aqui pra baixo. Ah, vambora. Vamos ver. Ele tá com a escopeta. Ele vai me matar. Beleza. Destruí o braço da arma dele. Destruí o braço com a escopeta. E capturei os dois negócios aqui. Beleza. Capturei os dois negócios aqui. Posso me retirar da missão. Mas não vou me retirar, não. Vou só acabar com esse maluco aqui agora. Caraca, mano. Eu vou ter que trocar a metralhadorazinha... Do braço do nosso personagem daqui a pouco. Vai morrer. Vai morrer, meu caro. Metralhadora. Foi, ejetou. Haha, ejetou. Adeus. Ejetou. Vitória. Conseguimos o gel. Hum, droga. Inimigo enfraquecido. Itens embalados. Nossa, não conseguimos gel, mano. Carga térmica. Carga útil. Grande. De coro. Ah, meu Deus do céu. Tá. Olha o machado de plasma. Uma arma nova. Mano. Isso aqui é muito bom. Olha esse machado aqui, galera. Olha esse machado, cara. Eu não sabia que tinham coisas tão boas aqui, cara. Eu não sabia que tinham armas tão boas aqui. Nox leve. Será que vale a pena pegar? Nox leve. Eu vou pegar esse braço Nox leve. Vou pegar os dois braços Nox leve. Um só. Vou pegar um só, vai. Que é azul. Caramba, mano. Uma espingarda. Acho que eu vou voltar a usar a espingarda. Vamos pegar essa perna pesada aqui. E o resto, caguei. A gente não ganhou gel, galera. A gente tá com 4%. Cara, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que voltar... Pra esses lugares aqui de fluido. E recuperar gel. Recuperar. Enquanto isso, depois eu venho pra esse combate aqui. Esse local aqui de batalha. Deixa eu ver se a doze que eu peguei é boa. Porque eu fiquei curioso. Eu tô afim de voltar a usar a escopeta. Qualidade. Canhão elétrico. Fuzil. Espingarda trituradora. Nossa, cara. Nível. Mano, essa espingarda é perfeita, galera. Essa trituradora nível 6 aqui. Esse fuzil de atirador, eu não sei se eu uso, não. Eu vou esperar. Fundamental. Esse fuzil de atirador é bom. Mas eu não vou usar ele agora, não. Cara, essa SP2 aqui eu vou usar. Essa espingarda aqui de... De atirar. Vamos mudar a cor do Tato... Essa espingarda de atirar ficou estranho, né, galera? Vamos mudar a cor do Tato e no Yusha. Botar um dourado e um... Na real, essa cor metálica fica melhor. Arma principal eu boto aqui também. Cara, eu gostei dessa espingarda aqui. Ela não é tão ruim. Machado de plasma vai pro outro personagem. Vidar. Pesar. Eu preciso de tudo pesado. Não vou trocar nada ainda. Vamos lá. Discípulo. Ele tá com canhão elétrico repetitivo. Não sei se é o melhor. Qualidade. Canhão elétrico... É um canhão. É de duas mãos. Fuzil de atirador cinético. O Thermite é melhor. Sinceramente. Esse que eu tô. Velocidade de projétil. Por enquanto eu vou deixar. Não vou trocar nada, não. Cadê? Kuroi Kenshin. Maluco. Grupo. Qualidade. Uai, o machado de plasma não é uma arma? Ih, mano. Machado de plasma é secundária. Olha isso. Eu vou usar. Você vai ser secundária dele, então. Machado de plasma. Beleza. Elas são de corpo a corpo menor. Causa concussão. Ok. Ok, eu pensei que eu fosse ter coisas diferentes. O tronco do gari é leve mesmo. Vamos usar um Nox. Flecha médio, acho que é melhor, hein? Flecha médio é melhor no braço. Ih, não tem um escudo melhor. Então vamos lá no... Volta no Tatenuyusha. Vidar, não. Eu peguei um negócio diferente aqui. Aqui, eu peguei um Nox. O que eu tinha pego que eu esqueci, mano? Eu peguei alguma coisa pesada. Acho que era perna Helg, não é? Aqui, perna pesada Helg. Hum... Ela dá barreira. Não sei se é bom. Vidar da integridade. Eu perco... Ah, acho que é bom ganhar barreira. É bom ganhar barreira. Tipo, perder uns duzentinho pra ganhar barreira vale a pena. Não é ruim, não. E acho que tá bom. Eu vou com a escopeta mesmo, de perto. Não sei se eu preciso mudar a cor dos outros personagens. Tá todo mundo com a cor certinha. Eu só não queria ter que voltar tudo, galera. Tipo, voltar pra base pra poder recuperar gel. Olha isso, cara. O gel tá em 2%, cara. Ah, mano. E tem áreas aqui sendo tomadas. E tá tendo guerra, batalha. Eu vou passar aqui o tempo um pouquinho, galera. Daí eu volto quando eu tiver com 100% disso aqui, beleza? Fui. Aí, galera. Tamo chegando aqui. Mano, olha quanta patrulha tem aqui, mano. Ah, quanto inimigo tá cercando a gente. O cair de um alfinete. A base está tensa e silenciosa. Você ouve o... Ah, esse aqui a gente já ouviu o ratatará das armas. Ratatatá das armas. Das metralhadoras. Vamos invadir essa base. Dificuldade difícil. Inimigo pra caramba. E é isso aí. Vambora. Deixa eu só ver um negócio aqui no discípulo. Será que eu realmente preciso colocar esta sniper no discípulo? Tipo... Será que esse canhão aqui não é melhor? Vamos colocar esse saraiva nele aqui. Putz, mas o alcance é menor, cara. Deixa eu ver o que tem um alcance maior aqui. Esse aqui tem um alcance menor. Maior. Esse aqui acho que é melhor. 55, 88, acho que é melhor. Vamos deixar ele com mais segurança nessa batalha aqui. Porque é difícil. Eu não quero discípulo lá na frente. Tatenoyusha tá com a 12, o Gari tá com aquela arma de explodir. O Kuroi Kenshi, que é o espadachim negro, tá com machado e uma espada. Caramba. Eu queria usar uma espécie de lança-míssel no outro braço desse espadachim negro pra substituir o que a gente perdeu. Mas tem que ser um lança-míssel bom. Não pode ser um lança-míssel por ter, sabe? E caramba, mano. Olha isso. De novo, a gente tá numa daquelas missões escrotas. Ah, eu tenho dois ataques, ó. Combate corpo a corpo. Eu tenho dois. Dois combates corporais aqui. Tá, eu vou flanquear por aqui com o nosso Kuroi Kenshi. Nosso espadachim negro. Vou andar por aqui. Deixa eu ver se eu tomo tiro. Alguém vai mirar em mim. Mas não vai me acertar porque eu tô passando por aqui. Ok. O discípulo com seu nobre fuzil. Eu não sei se eu devo vir pra cá ou se eu devo vir pra frente. Acho que eu vou vir pra frente. Cara, esses inimigos são bem fortes. Metralhador e o caramba, né? Meio que... Será que o certo não seria recuar? Deixar que eles viessem pra cá? Na real, não. Acho que eu vou entrar na cidade. Que se foda. Vamos vir pra cá. Acho que daqui eu consigo meter tiro nesse cara aqui. Consigo. Alcance ideal. E o cara que tá ali, tá tentando atirar em mim, mas não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Você tá tendo Yusha. Tá tendo Yusha. Vem pra cá. Atirar. Atira aqui. Aí depois vem cá pra frente. Defende de novo. Aí vem pra cá e mete tiro de 12. Talvez funcione. Essas metralhadorazinhas vão ficar atrapalhando a gente durante a luta. Infelizmente. Não tem nada que a gente possa fazer. Porque eu não... Como é que se diz? Eu não... Tenho nenhuma arma que possa destruir ela, né? Tá. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá, discípulo. Boa, discípulo. Boa, discípulo. Boa, discípulo. Quase matou o cara ali. Quase enregaçou aquele ali do meio. Com o canhão na mão. O Tatenoyusha tá aqui. Tatenoyusha, Sama. Não, fume com... Acho que eles vão quebrar o meu escudo. Tipo... Vamos vir direto pra cá? Vamos vir direto pra cá? Aquela torre vai me acertar. Mas não tem problema, não. A bolinha vai passar aqui antes de eu morrer, não vai? Pelo amor de Deus, jogo. Jogo do caralho. Eu tô com medo dessa bolinha aqui, mano. Eu tô com medo dessa bolinha aqui do tiro que eu dei. Se eu vou tomar o tiro que eu mesmo dei aqui. Deixa eu vir pra cá. Que é um lugar meio seguro. Deixa eu ver aqui. Andando pra cá. Andando pra cá. Aqui dá. Tá, e agora? Eu posso atirar aqui ou eu posso atirar aqui. Tá bloqueado. Eu vou atirar aqui, mano. E o discípulo tá safezão aqui. O discípulo pode continuar... Bazucando esse maluco aqui no tiro. Ou ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele vai tomar esse tiro aqui e vai fugir. Quer dizer, ou ele nem vai tomar o tiro, né? Não, ele vai andar. Eu acho que ele vai andar, galera. Então vem pra cá, discípulo. Pula aqui com a mochila. Com a habilidade de dar o salto a jato. O gato a jato. E atira esse maluco aqui. Pronto. O Kuroi Kenshin tá chegando aqui. Nosso espadachim negro tá chegando aqui. Esse cara que não anda, né? Eu vou vir aqui. Eu vou acabar com ele, mano. Tô avisando já, filha da puta. Tiro tá alegreado. Chegou nos dois ali, mano. Hum, tiro tá alegreado. Amassou os dois aqui, cara. Desligou esse aqui e quase matou esse aqui, cara. Hum, tiro tá alegreado. Foi muito bom aqui. É o seguinte. Cadê o Kuroi Kenshin? Tá chegando. Nossa, mas que filha da puta, mano. Por que que você parou? Ele vai parar bem aqui, o cara, que eu quero matar. Ele vai parar bem aqui. Será que eu bati no meu amigo? Eu bati no meu amigo, cara. Olha que desgraça. Eu vou ter que continuar dando a volta. Aí vim pra cá. Pra poder dar machadada nele, que é o dano. E eu não vou... Pera, eu vou conseguir bater ou não vou? Pera aí, jogo. Tá de sacanagem comigo. Tá tendo iuxa. Vamos ter que sair daqui. Vamos vir pra cá. Aqui é o seguinte. Vindo aqui tá tendo iuxa. Você mete tiro nesse maluco aqui. Demalando, demalando. Mané, mané. Aí eu acho que eu consigo dar mais tiro aqui. Não, vai superaquecer. Tá, depois tá tendo iuxa. Vem pra cá. Aí a gente atira esse maluco aqui. Dá. Dá pra dar tiro. O discípulo tá tomando tiro aqui desse lado aqui. É melhor andar, né? Os caras estão tudo morrendo aqui. Vai tudo desligado daqui a pouco, esse maluco aqui. O cara tá me metralhando aqui, mano. Se eu parar aqui, eu vou tomar muito tiro. Acho que é melhor voltar aqui com o discípulo. Não, não dá pra voltar. Ou eu deveria atirar eu no cara. Acho que eu deveria atirar no cara, né? Tá me atirando, filha da puta. Antes dele atirar em mim, eu vou meter tiro nele. Aí depois eu vou me defender. Vou tomar uns tiros e vou me defender com escudo. É isso. Vai brincar comigo, filha da puta. Vamos vir pra cá. O nosso mecazinho, ele vem... Beleza, tô safe aqui. Calor, blá, blá, blá. 300 de dano cinético. Calor, concussão. Alcance. 22,40... O machado não dá muito dano. Mas ele dá o suficiente, eu acho. Cara, o negócio é eu não tomar tiro, né? Eu vou vir pra cá e vou bater nesse da frente. O Dali vai tomar tiro do... Do Tatenoyusha. Tá tranquilo. Vou continuar atirando esse cara aqui. Eu acho que as bolinhas vão acabar com ele, mano. Tenho quase certeza que as bolinhas vão acabar com ele. Ele vai tomar um dano dessas bolinhas. Insano. Eu não vou nem perder mais o meu tempo com ele aqui. Eu vou ativar o escudo e vou defender. Vambora, vamos ver. Funciona. Eu quero ver o Kuroi Kenshin, se ele vai conseguir stunar alguém. Vai, Kuroi Kenshin. Nossa, não stunou o cara não, velho. Aqui eu matei o cara. O personagem aqui da bolinha acabou com o maluco aqui. Menos mal. Já esperava que fosse alguma coisa excepcional vindo dele, porque ele é forte pra caramba. O Kuroi Kenshin tá chegando aí. Ah, ele tá chegando ainda, galera. Vai bater agora. Pum, no final aqui. Talvez não funcione. Já aviso logo. Vem aqui pra cima. Já vou vir aqui pra dar aquela volta. Pra não tomar os tiros da minha própria bolinha que eu atirei. Aqui eu tô tomando um maluco. Olha o discípulo. Impressionante como querem acabar com ele, né? Puta merda. Tá, Tenoyusha. Tá tranquilo aqui, atirando. Metralhando o cara. Eu vou vir aqui. Eu vou atirar nas costas desse cara que tá correndo aqui. Bem Rio de Janeiro mesmo o negócio. Vou continuar atirando aqui com o discípulo. Mas tem um... Não, não vou continuar aqui com o discípulo não, mano. Agora que eu me liguei, discípulo, vem cá pra trás. Pera aí. Tu tem que sair dessa enrascada aqui, mano. Sai daqui, discípulo. Aí aqui tu faz alguma coisa. Porque ali... Você vai tomar uns pipocos na cara. Vai ficar com a cara irreconhecida. Sua mãe não vai conseguir te achar. Boa, voei pra cá. Nossa senhora. Kuroi Kenshi tá vivo? Cacete. Kuroi Kenshi tá... Kuroi Kenshi perdeu o controle da perna dele. Mas tá vivo ainda. Falta destruir três mechs. O Kuroi Kenshi ficou ali, mano. Eu me esqueci dele, cara. Eu atirei num cara que voltou. Ah, que droga, mano. Agora que eu vi. O cara que eu atirei, ele voltou. Tipo, ele... Ele não parou de correr. Como um cara inteligente, tá ligado? Ele voltou e continua morrendo. Aí o Kuroi Kenshi acabou tomando o dano no lugar ali. Desgraçado, mano. O Tatenoyushi vai continuar atirando nas costas do maluco aqui. Ou é melhor sair daqui e ajudar o... O cara que... Será que se eu vier pra cima do telhado aqui... Eu dou mais dano? Deixa eu ver. Super aqueceu. Vamos testar. O Kuroi Kenshi tá fudido, o Kuroi Kenshi. Vamos ver se eu consigo correr pra cá com ele? Talvez eu consiga. Ou ele vai ficar caído ali no chão. Tá, o Mecha Nauta sofreu a concussão. Eu não sei se ele vai morrer. Maluco? Eu não sei se ele morreu. Ele sofreu concussão, coitado. Beleza, ele não morreu não. Ele tá bem. Mas essa concussão que ele sofreu vai afetar... Vai afetar o Mecha Nautazinho. Talvez. Ah, a gente caiu aqui no chão também, mano. Ah, peraí. O que que deu aqui? Por que que deu Unity Crash no Tatenoyusha? Se ele tá tipo... Ah, o chão caiu. O chão que ele tá... Pode crer, eu entendi. O chão que ele tá caiu, pô. Que merda. Vambora. Vai tomar tiro, maluco. Pronto, morreu. Acabou. Cara! Tadinho do nosso... Do nosso... Mecha Nauta. Que sofreu essa... Essa violência. Ah lá, o Kuroi Kenshin foi totalmente destruído, coitado. Filho da mãe, cara. Tem muito o que fazer, não. Vamos pegar Nox leve com ele. Nox não dá mais, filha da... Proxiranha. Vamos vender e vamos fazer um... Ó, um escudo Svalen. Não sei se isso é bom. Vamos vender. Helg pesado, perna. Ahn... Vambora. Tomara que o nosso Mecha Nauta não esteja morto. Porque eu vou ficar muito... Província liberada. O quê? Província liberada? Ué? Ué, galera. Caramba! Rápido assim? Mais rápido. Mano, eu perdi um Mech. Com a partida dos inimigos e a equipe atordoada pelo susto inicial, a base volta a reescalar a batalha. Um batedor recém saído da zona rural afetado por esse primeiro choque. Não sei se isso, talvez o Mecha Nauta tenha subvenido à explosão. O que vou... Lamentar, blá, blá, blá. Testemunho do dano causado. Qual que... Cara, morreu o nosso Mecha. O nosso aliado morreu, faleceu. Velho, olha isso aqui. Os inimigos estão fugindo da região. Caramba, mano. O cara morreu, galera. O nosso Mecha Nauta morreu, cara. Perdemos um. Não acredito, mano. Aí não. Aí não. Vamos ter que construir mais uma. Estrutura de Mecha pra poder fazer outro Mecha. Que droga, cara. Eu tenho todos os itens no workshop. Sacanagem, mano. Modo furtivo. Caguei pra modo furtivo, velho. Reator. Energia, capacidade de armazenamento. Tem coisas aqui pra gente dar upgrade. Bombas de fumaça. Bomba de fumaça faz o quê? Não, isso é ruim, mano. Eu acho que eu vou guardar umas para... Modo furtivo. Não sei se é bom. Modo furtivo permite... O que ela permite fazer? Surpreender o inimigo? Bom, no momento eu não posso gastar com essas coisas. O nosso Mecha Nauta morreu, cara. O piloto que tava dirigindo... O piloto que tava dirigindo o coisa lá. Agora a gente tem que recrutar mais Mecha Nautas. Mais pilotos, né? Por isso que a gente não tem como... É... Por isso que a gente não tem como ter... Ter mais unidades. A gente perdeu um Mecha Nauta. Não foi um negócio de... A gente não perdeu um... Um Mecha. Perdeu um piloto. Que droga, velho. Caramba, mano. Perdemos o Kuroi Kenshin. Ah, mano. Agora eu fiquei meio... Como é que eu recrutar mais? Fila da mãe, velho. Tá bom. Tá bom. Beleza. Pelo menos a província foi liberada, né? Vamos avançar aqui. Número de Mecha Nautas disponível no momento. Número de Mecha Nautas permitido na base móvel. Onde que eu recruto Mecha Nautas, galera? Tem uma base nacional ali. Vamos lá na base nacional. Ver se a gente consegue recrutar mais Mecha Nautas. Ah, recrutar Mecha Nautas. Tem como. Pronto. Iniciei o recrutamento. Tá recrutando. Vamos ver. Let's see. Let's see. Vai, 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 vai. Pronto. Agora tem quatro Mecha Nautas. Ué, mas cadê o negócio do cockpit? Ah, que merda. Vou ter que fazer mais um. Estrutura do Mecha. Vambora fazer, galera. Ahn, eu volto. Deixa eu ver o nosso novo Mecha Nauta, rapidão. Zulu. Caramba. É recruta mesmo, ele. Novinho, beleza. Zeradinho ele. Não tem nada ele, coitado. Não tem nada pra... Ele não tem nenhuma habilidade ainda. Bom, eu vou dar uma descansada e recuperar aqui as coisas. E é isso. Depois, daqui a pouco eu volto aí, galera, com o Mecha pronto. Aí, galera, voltei. Tá todo mundo pronto aqui, mano. Ó, o novo Kuroi Kenshin tá aqui. Tão forte quanto antes com uma pistolinha de apoio. Uma pirô... Uma... Pyroman. Eu não vou usar mais machado, não. Dois itens de ataque não é nem um pouco inteligente. Agora é uma dúvida, galera. Aqui é nível 6, aqui é nível 6, aqui é nível 6, aqui é nível 6. A gente tem que vir pra cá. Vamos começar nosso processo de colonização. De colonização de outros territórios. Vamos lá impor nossa religião neles. E catequizá-los, ensiná-los a lavar... É, é... Eu ia dizer tomar banho, mas os índios tomavam mais banho do que os portugueses. Então, não sei. Vambora. Grostland. Grostland. Beleza. Chegamos em um lugar novo. Província disputada. Eu queria armas novas aqui. Eu queria conseguir novos equipamentos em Grostland. Opa. Opa, isso é patrulha? Isso é território? Isso é o quê? Um é território. Aqui é uma base, nível 7. Aqui tem operações especiais. Meu Deus do céu. Ali é uma madeireira. Eu vou até ela. Eu vou naquela madeireira que ela é nível baixo. O ponto. E madeireira tem recurso pra gente pegar, né? Vamos tomar a madeireira deles, que é onde fica os recursos, reparos e... E coisas que consomem negócio pra gente. Vamos lá, Mechanauta. Vamos lá, Azul. Cadê o Kuroi Kenshi? Você vai pilotar. Vambora. Let's go, mano. Dificuldade fácil. Quatro inimigos. GG. Here we go, man. Tamo bem. Kuroi Kenshi, novato. É... Vem pra cá. Esse cara parou bem aqui. Você vai bater nele. Ele vai bater bem no cara. Tenho certeza. Ahn... O discípulo... Nossa, vai parar um cara bem no telhado ali, mano. Esse cara que vai parar no telhado, ele é o mais azarado de todos. Ele vai tomar tiro, esse cara. Eu vou me defender primeiro, é claro. Cadê o Gari? Gari? Eu acho que dá pra andar sem tomar tiro. Acredito eu. Ahn... Tate no Yusha, vem pra cá. O Tate no Yusha... O Tate no Yusha vai dar tiro de 12 nos caras, né? Vambora. Nossa, quase que eu dei... Olha, quase que eu arranquei a perna e o braço do cara. Quase que eu arranquei a perna e o braço do cara. Deu quase meio certo a estratégia. Bom, esse cara aqui... Ele vai acertar o maluco? Será que ele vai acertar o inimigo? Pum, eu acho que ele vai acertar o inim... Agora eu tô numa dúvida, cara. Ahn... Eu acho que ele não vai acertar o inimigo. Vamos testar pra ver se funciona. Caso ele não acerte... Vem pra cá... Caso não acerte, vem pra cá e tenta de novo. Enquanto isso, o discípulo... Continua atirando nesse cara aqui em cima. Até ele explodir, discípulo. Nossa, a arma do discípulo esquenta pouco. Isso é bem... Isso é bem forte nele. O Gari perdeu um braço. O braço do escudo. Caramba, agora que eu vi, mano. Ele tomou tanto tiro que ele perdeu o braço do escudo. Ah, meu Deus do céu. Esse cara vai atirar em mim por aqui. Deixa eu vir pra cá. Esse cara vai atirar em mim por aqui, mano. Tá, eu vou rezar pra que o... O... O Tata Noyusha consiga chegar aqui nesse maluco. E consiga encher ele de tiro. Que é o motivo correto aqui que eu tô vindo pra cá. Porque o resto, mano... Só rezando pra ver se funciona. O discípulo vai encher o cara ali na colina de tiro. Vamos ver se funciona, discípulo. Se você encher esse cara de tiro, você mata ele e o Gari sobrevive. Vai, discípulo. Vai, discípulo. Meu Deus, discípulo. Destruiu o braço dele. Destruiu o braço dele, aparentemente. Que é o braço que ele tava armado. Ahn... E eu posso correr agora. Eu consegui o que eu queria. Que era causar o máximo de dano possível. Esse cara aqui não perdeu vida ainda. Esse cara tá... Esse cara tá... Como esse cara tá vivo até agora, mano? Eu vou correr pra cá. Nunca vi gente ter tanto ódio de... Ah, esse cara derrubou aqui o maluco, ó. Incapacitado. Foi bom, foi bom. Deixa eu ver se eu consigo acertar o cara fazendo curva aqui. Acho que eu consigo acertar o cara fazendo curva e derrubar ele. O discípulo tá sem ação, né? Não dá pra subir em telhado? Dá pra subir em telhado. Nossa senhora, discípulo. Alcanço ideal. Hum, delicinha. GG. O cara aqui que tá no chão não sei o que vai fazer. Mas o resto... O... O Tata Anoyusha tá perdidão nessa batalha aqui, galera. O Tata Anoyusha, ele aparentemente não consegue acertar o cara. Não consegue fazer nada. Vamos dar um tiro aqui de 12 e rezar pra acertar o cara. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, as bolinhas acertaram os caras e deram muito dano. Deu super certo isso aqui. Eu consegui derrubar o cara de novo. Meio que derrubei de novo. Vou vir aqui agora. Vou subir no telhado. Enquanto eu tô indo, eu vou atirar nesse cara aqui. E vou atirar nesse maluco aqui. Até ele cair, filha da puta. É foda, mano. As bolinhas deram bastante dano na ida, mas eu não sei se elas conseguem ajudar de novo. Vou continuar atirando nesse aqui. Cadê o Tata Anoyusha? A gente quase esbagaçou esse maluco aqui na porrada. Cadê o outro? Peraí. Ah, tá. O Gari tá aqui. O Gari, coitado. Tadinho do Gari, mano. Vai pra cá, Gari. Vambora. 12. Dá um tiro de 12. Toma. 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 Nossa senhora. Tá os dois cercados. Os caras tão cercados, mano. Cadê aqui? Tata Anoyusha. Tata Anoyusha. Mete tiro nesse cara aqui. Mete tiro nesse cara aqui. Vai finalizar o cara com dois tirão na cara, mano. Esse aqui que tá vindo pra cá é um perigo. Esse aqui é um maluco perigoso, esse aqui. Esse aqui, ele vai dar a volta. Não tem problema. É pra isso que o espadachim negro serve. Pra dar atrás desses caras aqui que dão a volta. Pronto. Enquanto eles correm, a gente vai pra cima deles. Vai pra cima dos caras aqui. E eu vou pra trás desse filho da puta aqui. E eu vou dar porrada nele com o meu... Com a minha espada aqui. Vambora, galera. O Gari, eu não sei se vai chegar vivo aqui, não. Deixa eu ver, Gari. Cara, vem pra cá, Gari. Vem pra cá, Gari. Será que eu consigo acertar bolinhas nesse cara aqui? Vamos tentar. Acho que vai bloquear as bolinhas. Não vai pegar nele, não. Vamos ver. Morreu. 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 As bolinhas pegaram nele e ele morreu. Uai, quem foi que ejetou? Mecanauta sofreu concussão. Uai, discípulo sofreu concussão? Cara... Ah, eu atropelei o discípulo. Deixa eu repetir aqui pra eu ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu aqui, galera. Ah lá. Ah, sofreu concussão por causa de algum dano. Ih, foi algum dano. Algum dano de alguma arma, um dano cinético. Algum dano cinético, ele... Deu dano no personagem, coitado. Caramba, mano. Tadinho do discípulo. Esse aqui vai chegar aqui e vai dar dano aqui. Vamos continuar correndo e dando tiro nele. Tadinho no yusha. Vai pra cima do inimigo ali. Esse cara não morreu ainda, galera? Não é possível, mano. Tem um cara aqui que é imortal, galera. Esse cara é imortal. Olha isso. O cara... Mano, o cara é imortal. É tipo... Ele... Ele simplesmente não perde vida. O inimigo simplesmente não perde... Vamos tentar. Ah, ejetou. Foi embora. Chega, Tadinho no yusha. Chega. Boa. Agora falta matar esse cara aqui no chão. O... Tadinho no yusha. Eu vou mandar vir pra cá. E um tirão de doze eu vou dar. Você vem pra cá também. E trata de manter o inimigo refém. Agora, não sei mais como rimar. Tomara que com poucos tiros ele... Venha se matar. Eu não sei mais o que dizer. Dá um like no vídeo e vamos ver. Toma! Destruiu, cara. Foi. Caiu pra vara. Maluco. Que espadão. Tomou um tiro de doze no bração. Vitória. Essa entra pra história. Beleza. Uma metralhadora. Não sei se eu pego. Eu não vou querer usar a metralhadora, não. Eu vou me desfazer dela. Braço médio. Não sei se é bom. É pra coisa versátil. Vou me desfazer dele. Eu quero coisa... Ó, Nox. Nox. Tronco Nox. Eu quero. Escudo Ajax. Eu vou pegar esse escudo. Parece ser bom. Fuzil de assalto de rajada, né? Não. Nox. Tronco leve. Já tem um lá em cima. Arma de apoio. Meia jornada. Fuzil de precisão. Fuzil de precisão. De nível sete. Talvez seja bom. Vamos pegar. Essas coisas de nível sete talvez sejam boas. Então eu vou pegá-las. Vamos dar uma olhada. Discípulo, meu caro. Qualidade. Termite. Saraiva. Meia jornada. Ó, meia jornada. Olha. O meia jornada é bom. Meia jornada é aquela sniper roubada do começo. Eu vou até usar ela. Arma principal branca. Eu tenho que reparar. Vamos fazer a saideira, mano. Vamos reparar as nossas coisas aqui. Reparar nosso carro. Nossos mecs. E fazer a saideira que é tomar a base. Ah, mano. Vou matar essa patrulha aqui, galera. Os caras vieram direto no nosso encontro, cara. Tá de sacanagem comigo? Vambora. Muito fácil isso daqui. Deixa eu ver o peitoral do Tateno Yusha rapidão. Preciso trocar uma parada. Parte superior. Vidar. Não. Porra, Nox leve. Tá de sacanagem comigo, né? Porra, tá de palhaçada comigo o Tateno Yusha. O escudo Ajaxa é bom. O escudo Ajaxa é bom. Eu sabia que esse escudo era bom. Quando eu olhei, bati a cara e falei que isso é bom. Eu quero coisa pesada, mano. Quero armadura pesada. Cara, a escopeta não tá boa, galera. Pensei que a escopeta fosse ser boa. Vamos colocar esse canhão elétrico repetidor. Que ele é de curto alcance. Ele é de... Ele é de 15 a 48. É bem pequenininho o alcance dele. E os demais personagens... Cadê o Kuroi Kenshi? Ahn... Nox leve. Ahn... Médio. Leve. Leve. Vamos assim. Vambora. Tem essa não, mano. Vamos voltar. GG. Porradaria. Só tem dois inimigos, galera. Cusil de atirador. Ok. We have only two enemies. Tá. Vamos vir pra cá. Fazer o caminho certinho. Pra não pisar errado aqui. Aqui já dá pra acertar os tiros. Muitos tiros. Muitos tiros. Muitos tiros. Muitos tiros. Vem pra cá. Eu acho que eu consigo correr pra cá. Com esse cara aqui pra não trombar um no outro. E ficar defendendo. Ok. Kuroi Kenshi. Ele tem investida. Maravilha. Pula pra cá com a investida. E eu acho que eu posso bater, irmão. Você vai tomar tiro, cuzão. Eu vou dar uns tiros. E ver o que eu faço depois. O gari é outra história. Gari, tu vai vir aqui, gari. Tu mete tiro de bolinha já, gari. Já aqui, tu já mergulhou. Isso aqui vai ser engraçado, galera. Vamos ver. Vai lá, gari. Uma bolinha. Outra bolinha. E... Pô, 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 pô. Morreu. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi, galera. O gari explodiu o cara, velho. Caralho, o gari explodiu o maluco, velho. Gari, explode de novo, gari. Explode os dois, gari. Metralha aqui. A gente, cara, a gente pode atacar. Olha que interessante. O discípulo, ele pode dar vários ataques em um turno só, porque essa arma dele é muito boa. A arma dele dá uma vantagem absurda. Dá pra metralhar o cara e acabar com ele. Droga, eu não queria ferrar o Kuroi Kenshin. Vamos vir aqui, Kuroi Kenshin. O aliado leve é tão bom, galera, que ele, tipo, corre muito. Sem gastar ponto. Acho que foi. Conseguimos. Fizemos o mecha do cara ejetar. GG. Acabamos com vocês, seus otários. Um mecha versátil médio seria bom no discípulo, não seria? Dessa classe Bain. Tronco, braço, braço, perna. Deixa eu ver aqui. Acho que dá certinho em 90, olha só. Vamos lá. Bom, derrotamos os caras, pegamos a madeireira deles. Deixa eu ver aqui, discípulo. O escudo do discípulo é ruim, mano. Agora que eu vi. Vou colocar um machadão nele, galera. Vou ser muito sincero. Discípulo, carrega o machadão. Usa essa armadura Bain aqui. Elbrus. Não, Bain. Aqui já era Bain que eu tinha colocado. Aqui já era Bain também. Mas agora tá nível 8. O braço. Bota Bain também. Pronto. GG, mano. Um personagem com bastante vida e escudo. Caralho, discípulo. Porra, discípulo. Corpo inteiro preto. GG. O braço da arma. Branco. Não, braço direito branco. Peraí, perna não, caralho. Cadê? Arma secundária vermelha que o discípulo pediu. Tem que lembrar. Braço direito branco. GG, mano. É isso. E é isso. 8. Bain. Melro não vou usar. Bain. Placa pesada. Vou colocar um regenerador na moral. Padrão. Barreira. Regeneração. Placa pesada. Regenerador é bom? Vamos botar a regeneração da barreira. Vai ajudar mais. Cara. O fuzilzão vai ficar esse aqui. Termite eu não vou usar, não. Cara. Foi muito bom, galera. Esse episódio. A gente farmou bastante. Dominou província. Conquistou um território. Foi tudo tão fácil aqui, né? Tomara que o próximo episódio seja mais um pouquinho mais fácil do que esse aqui. Mas não deixe de nos dar equipamentos bons. Ali fica a base final dos inimigos. Eu posso só tomar a base final dos inimigos. Se eu olhar aqui, eles ainda estão com 100%. No próximo vídeo a gente vai tomar Bro's Land. Fácil, fácil, fácil. Tá todo mundo curado aqui. Eu vou encerrar por aqui. Falou, galera. Tchau.